Dezenas de profissionais da segurança pública daqui do estado de Alagoas participaram de um treinamento no centro da cidade. O objetivo da ação é ambientar cenários de crimes reais para familiarizar os agentes em caso de necessidade. Ou seja, em caso da realidade, esses agentes possam estar preparados para o combate. A reportagem é do Luiz Uchoa. Na tela. Rua do Sol, centro da capital. Uma tentativa de roubo a este carro forte. E a invasão a essa agência bancária, por uma organização criminosa, resultou em confronto das forças policiais e os criminosos. Tiros, bombas, gritos de intimidação. Tudo isso foi resultado de um treinamento de simulado de roubos a carro fortes e a caixas eletrônicos. Realizado pela Secretaria de Segurança Pública do estado, na Grande Maceió. Este é o sexto simulado do plano de defesa do estado. É importante treinar, porque se nós não treinamos, não podemos fazer na realidade. Mas aqui, o que fazemos é muito próximo da realidade. A atividade teve a participação de vários militares, tendo a oportunidade de simular a ocorrência de alta complexidade. Esse plano simulado teve a participação de vários estados do país. Hoje foi o plano de defesa de Maceió, mas quando a gente faz o plano de defesa de Maceió, nós temos que pensar na possibilidade desse grupo organizado também sair de Maceió. E se ele ultrapassar Maceió, vai ser confrontado lá na frente, localizado lá na frente por outras barreiras policiais. A ação contou com diversas ferramentas, incluindo figurantes, drone e armamentos de alta energia, tendo o objetivo de aproximar ao máximo da realidade. Os militares passaram por um treinamento de patrulha e, em seguida, colocaram tudo em prática com o treinamento. A atividade tem como nortear o policial em um ambiente hostil, visando ter o máximo de realismo possível. reforça técnicas e táticas em deslocamento e enfrentamento, ao chamado novo cangaço. O nome é popularizado para definir ações da quadrilha organizada fortemente armadas, que invadem cidades do interior para praticar assaltos, também chamados de domínio de cidades. Que tem uma logística muito maior e com profissionais criminosos muito mais organizados. Quando se faz um crime desse, a logística vai em mais de 5 milhões. Então, para justificar uma logística de 5 milhões, tem que ter muito dinheiro para ser roubado. Importante esse tipo de treinamento desses policiais civis, dos agentes. E eu colocaria também guardas municipais e a própria polícia militar. Englobar toda a segurança pública aqui do estado de Alagoas. Porque não é brincadeira não, quando a rapaziada vem de fora, os reis do cangaço, quando a galera chega chegando, meu irmão. Se todo mundo não estiver preparado, com arma em punho, defesa total para defender a sociedade, reféns, o bicho pega, viu? Então, parabéns aí pelo menos pela iniciativa, mas tem que estender mais a todos os agentes de segurança pública. E também aos próprios policiais federais lotados aqui no estado de Alagoas. Essa secretaria, ela tem que ter uma visão ampla, colocar todo mundo em defesa da sociedade. Parabéns a esse trabalho maravilhoso. Agora tem que expandir cada vez mais, inclusive no interior e no Alto Sertão.